está sendo gravada moça não, a moça está sendo gravada viu só? vê 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 é a neném raíssa sendo gravada neném vê oi neném você já está vendo? você é própria vê neném oi neném me lhe você aí E aí que legal É o neném É o neném É bem que o neném gordinha Você virou a câmera ao contrário Você só virou a câmera ao contrário Não, não bate não Virou o contrário de volta Viu? Viu? Eu vou filmar na caos agora aqui Agora eu vou filmar na raiz de volta De volta a caos De volta E assim vai Virou aqui Ah! 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 Tchau, tchau.